E aí galera, tamo junto aí nessa segunda-feira 14 de setembro Vamos lá pra mostrar a pombada ali ó Pombada de reprodução, ver os filhotes que tamanzinho que tá Que me parece que já caiu filhotinho no chão aí Uma boa tarde pra todo mundo Vamos lá ver os pombos Vou tá acendendo a lâmpada aqui Aí a Paulistinha aí ó Como é que ela tá aí ó Olha os casal aí como é que tão aí ó Meu barradão tá lá porque tem a barrada ali ó Olha que casal chique, todos dois novos, voa aqui em casa Aí essas pombas tudo com macacão amarelo perto Tudo voa aqui em casa viu gente A manada toda aí ó Olha o bando todo aí como é que tá aí ó Olha aí Olha a pombada aí galera Mostrando a pombada aí ó Nesta segunda-feira 14 de setembro Segue o vídeo aí com fundo de música galera Um salve pra galera toda que é inscrito do canal aí E lembrando a vocês aí gente Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra vocês receberem notificação Entendeu? E dá um joinha aí pra tá ajudando a fortalecer o canal aí ó Salve salve aí pro meu amigo Everton Que essas horas assim já está quase dando hora de ir embora lá nos Estados Unidos né Everton Vamos embora pra casa Aí tô mostrando a galerinha agora a tarde aí Nesta segunda-feira 14 de setembro O tema de hoje é mostrando os pombos em geral Tá ok galera? Em geral Mostrando a pombada em geral aí ó Só na bagunça só sujeira que ele sabe fazer Muita vídeo Com parada só a sujeira Vamos lá pra na aldeia cidiotada ali Tão cidiotas esparramadas pra todo lado aí Quer ver? Um deles aqui tinha dois aqui ó Ah não tem ainda ali ó Tá crescendo tá vendo? O papai aí tá tratando O papaizão aí ó Tá lá ainda aí Que fêmona bonita aí ó Tá vendo? Comentado Comida nos pompinhos aí Pra ver se tem Aí que fêmea é bronze Bonitona aí ó Aí ó Aí ó Comentado as pombadas Grande aí ó Só lá mostrando a pombada pra galera aí ó Aí o outro aí ó E é isso aí galera Se inscreva no canal aí Quem já não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho aí ó Do lado aí embaixo aí ó Você está recebendo notificações De vídeos novos Renato Renato Pombal Renato Milaneiro Sarcedo A gente tem que ver o sininho aí ó E aí ó Olha só Marchão bonito aí ó O outro marcha aí deitado em linha aí ó Posso já estar botando lá Olha lá Primeiro o ovos aí já ó Já tem um bocadinho de pomba aí gente Que ele tá querendo fazer linha já Quer ver ó Que eu vou identificar mais ovos aqui ó não tem, aqui não tem, deixa eu ver se aqui tem, aí tinha um tá vendo, tem um aí ó, aí casal bonitaça aí também ó, do lado da tela aí ó, chique, 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 a turminha tá toda aí no chão, olha, a turminha tá toda aí ó, pombada aí, ó, mostrando a pombada aí em geral hoje aí ó, pra galera aí ó, olha os poleiros mental, se descer os pomos de poleira, ó, 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 descer tudo poleira, ó, 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 tá bom de pomo não tá? Tá bom, não tá? Olha lá como é que tá lá, olha lá Olha aí Tá bom, não tá? Olha aí que galerão bonito aí, ó Olha a galerada aí, pessoal Renardão de Sarzedo aí Divulgando a pombada pra galera Aí na beirada da cerca, como é que tá, ó Aí, tá bom, não tá não? Olha aí Divulgando a pombada pra turma ver aí, ó Renatão de Sarzedo aí, divulgando a pombada Mostrando os pombas aí de reprodução Depois vou tá mostrando os pombas lá fora Olha aí Olha aí, galera Não precisa mais, senão, ó Quase tudo vou aqui em casa Alguns pombas aí que não vou aqui em casa Se for uns seis O resto tudo é daqui de casa Tá vendo? Olha aí que beleza Tá vendo aí? Aí no polívio como é que tá Salve, salve, galera Cega o vídeo aí com o fundo de música Agora vou tá saindo lá pra fora Pra mim ver como é que tá os pombos Que estão soltos desde de manhã Pra nós ver como é que estão lá Tá ok? Aí a pombada toda aí, ó Dá até pra navegar no meio do pomba aí, ó Ó Vai lá pro avião, ó É, então vamos lá pra fora Já já aí, mais tarde, vai tá fazendo o tratamento da turma Tem um pomba posado ali Vamos ver aqui Olha a galera lá em cima do prédio, ó Vou mostrar O pomba lá tá tudo solto voando aí Deve estar assustando com o gavião aqui nas árvores Que tem um sítio do lado aqui Olha eles lá, ó Tá vendo? Então vou tá tentando aí registrar algum vouzinho deles aí A qualquer momento pra vocês, tá ok? Tô olhando ali em cima do teado ali, gente As pombas estão todos soltos Tá lá em cima do teado que tem gavião rodeando aí Aí mais tarde, então Vou tá fazendo um vídeo dos pombas de voo aí Pra vocês verem aí Os tratamentos dos pombas aí em geral também Tá ok? Então é isso aí, ó Mostrei a pombada de reprodução pra vocês aí Alguns filhotes estão aí no chão aí Já tá acabando a remessinha de filhote Aí vou ver se eu deixo chocar de novo, tá ok? Um abraço aí Salve, salve